E uma dica bacana para quem gosta de arte é visitar a exposição Marias no Espaço Cultural do Shopping Iguatemi, em Rio Preto. O nome é bem sugestivo, afinal, quantas Marias estão espalhadas por aí, né? Uma Maria apaixonada, outra charmosa, tem também a singela. Você aí, com certeza, conhece uma Maria. A ideia da Maria é das pessoas se identificarem com o quadro e se encontrarem cada um na sua particularidade. Então, assim, quem não conhece uma Maria? Uma tia, uma filha, uma irmã, uma madrinha, uma amiga? Coloridas, as telas retratam de forma lúdica a mulher contemporânea. Obras da arquiteta Germana Zanetti, que começou a pintar por hobby. Ela conta que o ateliê fica na varanda de casa. Foi lá que já criou 30 Marias, do ano passado pra cá. Pra mim, cada Maria dessa tem um pedacinho da Germana, entendeu? E, assim, eu vejo e confirmo isso, porque eu vejo, assim, as pessoas comentando, né? E essa forma tão despretensiosa rendeu a artista convites internacionais. Em outubro, Germana viaja para Paris, vai expor duas Marias por lá. Uma, bem ao estilo parisiense, e a outra, completamente brasileira, que adora um carnaval. Tô toda animada, toda eufólica. Nossa, Paris, quem que não sabe que é o mundo da arte, né? Tô super curiosa pra ver, porque é uma exposição coletiva. Então, vão ter vários artistas expondo, né, no Carrossel do Louvre. E aí, é legal, porque eu vou estar no meio deles. Você já pensou que maravilha? Agora, será que em meio a tantas Marias, é possível a criadora eleger uma Maria preferida germana? Você tem? Olha, a gente sempre tem uma preferida. Todas têm um quê da Germana, mas eu me identifico muito com essa tela aqui. Por quê? Primeiro, por esse confete colorido. Eu acho que a vida tem que ser um confete colorido, entendeu? Claro que a Germana não esqueceria. Toda Maria tem seu João. Bonito, né? As obras ficarão expostas no Shopping Guatemi até o próximo dia 16.